Mês de conscientização para alertar as mulheres, nós homens também, por que não? Todo mundo, a sociedade, sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E tem um projeto social que está ajudando a trazer a autoestima das mulheres de volta. Quer ver? No final do ano passado, depois de alguns sintomas e uma bateria de exames, Tainá recebeu o diagnóstico de câncer. Foi um choque, foi bem difícil, não por ter câncer, mas por saber que é um tratamento complicado, que exige muito. A parte mais difícil foi ter que contar para a minha família, foi ter que contar para a minha mãe, foi ter que contar para a minha irmã, para as minhas amigas que eu estava com câncer. Começava aí o processo da cura da leucemia. Tainá teve a rotina alterada por idas ao hospital, internações e ciclos de quimioterapia. Tive que parar tudo, largar tudo e focar só em mim, só na minha saúde e na cura. O seu corpo muda tudo, você está se vendo de uma forma e em pouquíssimo tempo muda bruscamente por causa da quimioterapia. A persistência, a vontade de viver e compartilhar com os outros essa batalha, fez com que a história de Tainá se cruzasse com a de Marina. Eu vi a Tainá com uma mulher, ela estava com uma máscara, super maquiada, com brinco, estava maravilhosa. Eu comecei a conversar com ela e falei, para tudo, o mundo precisa te ouvir. Vinda de uma família com mais de 100 anos de experiência no ramo de cabelos e perucas, Marina decidiu transformar a paixão e o conhecimento em amor ao próximo. E assim surgiu Estela Day. Trazer o brilho, fazer retornar a esperança e, é claro, aumentar a autoestima. Esses são alguns dos objetivos do projeto Estela Day, um projeto que visa transformar a realidade das mulheres na luta contra o câncer. A iniciativa oferece um dia de estrela, com direito a maquiagem, aromaterapia, apliques de peruca, sessão de fotos e tratamentos estéticos para mulheres vítimas do câncer. A Thay foi a primeira paciente a fazer parte dessa ideia. Hoje, ela é embaixadora do projeto. Eu pude retomar e lembrar quem era a Thay antiga, como era ter o cabelo, porque a gente não tem essa noção que a gente é bonita, eu acho, sabe? A gente perde isso e é essa a ideia do projeto. A gente faz o por fora, mas é para trazer o amor de dentro da pessoa por ela mesma. Compartilhar isso com outras pessoas. Conversamos com os profissionais envolvidos e cada um doou parte do seu tempo, se propôs a doar parte do seu tempo para proporcionar esse dia de estrela a novas mulheres. Atualmente, a iniciativa conta com oito voluntários das mais diversas áreas. A Silmara é professora de estética e visagismo. Ela é uma das responsáveis por deixar as pacientes ainda mais bonitas. Eu vou para contribuir para valorizar a imagem dessa paciente que está passando pelo tratamento do câncer. Mas, com certeza, ela vai nos ensinar muito mais do que a gente vai doar para ela. E a gente percebe, dentro de três horas, o quão é importante e gratificante e como modifica a autoimagem dela, como ela se vê e melhora muito a autoestima, quando a gente traz uma valorização da imagem pessoal dela mesma. Nessa dificuldade toda, tem uma beleza ali dentro e ela é interna. A gente só vai externalizar aquilo que já é dela. A gente só vai fazer um pouco mais do que a gente vai fazer um pouco mais do que a gente vai fazer.